O meu primeiro trabalho foi numa quinta de casamentos, aos fins de semana. Ainda estava a estudar na Escola de Hoteleria das Olaias. Depois arranjei um trabalho em part-time no Hotel Lisboa Plaza. Depois entrei no curso de produção alimentar no Estoril e ao mesmo tempo comecei a trabalhar na bica de sapato. Como era impossível conciliar os dois, congelei a matrícula e fui trabalhar para a bica de sapato, onde fiquei uns três anos. Depois fui para o Hotel Ritz para trabalhar no restaurante Varanda, onde fiquei sensivelmente um ano e fui convidado para fazer a abertura, na altura, no Casino Lisboa, os três espaços de restauração, mas para ficar mais no restaurante Pragma, do chefe Fausto Airolo. Fiquei lá mais dois anos e qualquer coisa e depois fui convidado para fazer a abertura aqui no Altisblém, com o chefe cordeiro. E a partir de 2013 fiquei a assumir o hotel sozinho. Eu sou o chefe executivo do hotel, em todas as áreas de restauração do hotel, que é composto por dois bares, o restaurante de mensagem, o feitoria, os banquetes, pequeno almoço, rumo de serviço, etc. Com o lançamento do Matéria, agora começou por ser um menu e já temos feito o jantar. E a seguir é o meu projeto pessoal da plataforma digital, onde vamos construir o Matéria e o mapeamento dos produtos e produtores em Portugal. Em princípio por ano vou abrir mais um espaço, um outro, um hotel Altis, uma espécie de gastrobar e quem sabe. Eu acho que fiz parte de um grupo de pessoas que ajudaram a construir uma imagem nova para Lisboa, em termos de gastronomia e de restauração, e a que se criasse um ambiente que fervilha, que tem espaço para crescer ainda mais. Agora não me parecia grande coisa, um chá com torradas, estou assim meio doente. Eu tenho a infelicidade de folgar ao domingo e à segunda, portanto metade do país fecha. Normalmente cozinho em casa, ou em casa dos meus pais, ou em casa de amigos, e prefiro fazer grandes convívios. Eu não faço grandes distinções entre fine dining e tascas, portanto tudo para mim serve, eu gosto de comer e de estar com pessoas.